Música Há anos, a Câmara de São José do Rio Preto elege uma nova mesa diretora. Ela é composta por cinco membros, presidente, vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários. Entre as atribuições da mesa diretora estão questões administrativas da casa e definições sobre cargos e salários dos servidores públicos. É a mesa diretora quem autoriza o afastamento do prefeito do cargo ou para que ele fique fora da cidade por mais de 15 dias. E também determina o subsídio dos vereadores e prefeito municipal para a legislatura seguinte. Cada membro da mesa diretora tem também atribuições específicas. O vice-presidente pode assumir o posto a qualquer momento e por quanto tempo for necessário durante a sessão ordinária. Os secretários auxiliam o presidente durante as sessões, fazem a chamada de presença dos vereadores e a leitura de documentos. Durante a sessão ordinária, a mesa de autoridades é geralmente ocupada pelo primeiro e segundo secretários e pelo presidente. O presidente da Câmara é quem define quais projetos serão votados na ordem do dia e também quem comanda a sessão ordinária e a votação das propostas, sempre respeitando o regimento interno. Ele é responsável pela gestão administrativa da sede do Poder Legislativo Municipal e tem papel relevante na política local. O presidente é quem responde pelas contas da casa e principal representante da Câmara em eventos oficiais. Na ausência do prefeito e vice-prefeito, é o presidente da Câmara quem assume o cargo. Se você quiser saber mais sobre as atribuições da mesa diretora, acesse o nosso site. Lá está disponível para download o regimento interno da Câmara. Você também pode acompanhar a atuação dos membros da mesa diretora aqui pela TV Câmara ou nas redes sociais.